Alvarez Coenic Yeah, T-A-O What's up, T-A-O Alberto Que tem palavras Que tem Que tem palavras É inexplicável Que tem palavras No Que tem Que tem palavras Inexplicáveis Que tem palavras Antes tudo coisa era Meio sem graça Tudinha muito piada De repente botiga Tudo já muda Jo ponha sentidos em alerta Em êxtase que o boto jora Será que Jo repara? Será que é pra avançar Coração se tá palpitando Que tem Que tem palavras Inexplicáveis Que tem palavras Que tem palavras Que tem palavras Inexplicáveis Que tem palavras nos mundos significam Que eles são livros e eles só comprovam Mãe tamo Tem nem no outro mundo Tem nem no outro place Se prego de um fichado E eu só odio de um face De coisa que não vive E nunca mais me canto esquece Destino fosse assim Para morrer assim que não merece Vive sem bom Nem na lista Nem no plano Nos curou sobre um E nos lofta ligando Que tem Que tem palavras É inexplicável Que tem palavras Que tem Ok Que tem Que tem palavras É inexplicável Que tem palavras Que tem palavras Que tem palavras Ok Que tem maneira Que tem Que tem chance De bocorre De massa fazer mal Então baby I'm sorry Aquele que o tempo andou Que lenceu É que a limite Vou fazer te amarear Os eros Me admiti Sem boca Pode ser Pode fazer tudo Que é pra fim Que é minha mulher Respira um amor puro Que sabe fazer feliz Desculpa de muito mago Que vem fazer cicatriz Não Que pode mentir Palavras e sinceros E sem mosashi Que é amor Que tu não dou Tudo por respeito Te fica com o bo Vem se for De qualquer jeito Baby Uma que tem palavras Inexplicável Baby Que tem Que tem palavras Que tem baby Inexplicável Que tem palavras No Que tem Que tem Que tem Que tem Que tem Mão Que tem E explicar Um coisa que, um coisa que Um coisa que, inexplicar Morre vivo, Framba morre Que tem Que tem palavras É inexplicável Que tem palavras Que tem palavras Que tem palavras Que tem Palavras Oh yeah 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 Oh Que tem palavras Baby Baby Oh yeah Alberto Coeniguel Baby Eu te amo, baby Palavras 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 Ok 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 Ok